Sem dúvida, a classe artística foi e ainda é uma das mais prejudicadas por conta da pandemia, né? Só que agora, uma notícia excelente. A gente tá aqui na porta do Teatro Goiânia, porque vai ser realizado já no sábado. Um evento teste ali, um evento híbrido, ou seja, de forma virtual, mas também com a presença de público. Quem vai dar detalhes pra gente sobre esse evento é aqui o secretário de Cultura do Estado, César Moura. Bom dia, secretário. Explica melhor pra gente como que vai funcionar. E esse já pode ser um pontapé inicial pra retomada aí, né, dos shows, de eventos. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Sim, gente, tá com muita esperança de voltar. Lembramos, como você disse, uma classe que tá faturando 82% menos do que faturava antes da pandemia. Então a gente precisa sinalizar, o governador Ronaldo Caiado conseguiu avançar na vacinação, os casos estão diminuindo e a gente precisa fazer o protocolo agora. Pra quando a questão pandêmica permitir, o protocolo já esteja pronto. Então a gente tá num ambiente controlado, com total segurança e a gente tem uma preocupação também, além das pessoas puderem voltar a trabalhar com a parte cultural, é a gente ficar sabendo se a população vai querer e ter confiança pra voltar a frequentar o teatro. E a gente quer demonstrar essa segurança com protocolos sérios. Esse evento de sábado, quem vai participar? São convidados? Vai ser preciso fazer teste? Como que vai ser feito esse controle aí pra evitar a contaminação do vírus? Isso, essa é a quarta live cultural, nós fizemos três com a orquestra filarmônica, sempre toda a equipe, quem participava era testado. Dessa vez agora, todo mundo que for convidado também será testado, ele tem que ter tomado pelo menos a primeira vacina, e aqui dentro serão protocolos extremamente rígidos, eles vão chegar, vai ter sanitização do ar, ele vai ser direcionado à cadeira por uma pessoa da equipe, pra poder não ter aglomeração, a gente vai estar avisando o tempo todo que o teatro não é local pra socialização, então quando acabar, sai ordenadamente, que eu falo que o nosso desafio são entradas e as saídas, né? E a gente vai exigir a máscara no ambiente, vão ter as regras, os convidados são pessoas interessadas no segmento cultural, e todas essas pessoas vão ter que nos responder questionário durante 15 dias, pra gente ter documentação e mostrar que é seguro a população voltar pro teatro goiânia. Vai ser um arraiá, né? Uma parceria com o arraiá goiânia, então o evento não termina no sábado, né? Porque esse acompanhamento, ele vai continuar. Justamente esse evento tá sendo realizado pra isso, né? Pra ver como que vai ser o desdobramento. Isso, então assim, a gente fala pras pessoas, pros convidados, que eles vão responder perguntas de até 15 dias, que eu preciso saber como foi o dia dele depois do evento, pra gente não saber se ele se contaminou, vier a se contaminar, a gente saber se foi no evento ou foi fora do evento. Então a gente precisa ter dados pra comprovar, esse é o primeiro, dando certo, esses primeiros 15 dias, vamos fazer um evento maior, e depois um terceiro evento maior ainda está programado. Pra gente ter protocolos pra poder conversar sobre liberação de eventos. Isso que eu ia te perguntar, tendo esse resultado positivo, pode ser ampliado pro setor particular também? Ia, então a gente vai... E lembrando, a gente conseguindo a liberação do teatro goiânia, ela vai estar aberta pro setor particular, os produtores trazerem seus shows, trazerem seus eventos pra cá. Depois do teatro goiânia, nós vamos fazer no Palácio da Música, do Oscar Niemeyer, que é ir pra 1.200 pessoas, e depois vamos tentar um evento, um ambiente aberto com um número maior de pessoas. A gente tem que escalar pra mostrar a segurança dos protocolos. Como que a classe artística recebeu essa notícia? Imagino que com muita emoção também, né? Isso, estou muito animado, vários se colocaram à disposição pra vir aqui. Agradecer também ao secretário Ismael, que ele colocou a equipe dele, ele pessoalmente vai estar aqui também, pra poder presenciar os dados. E assim, a gente quer conseguir fazer o máximo de segurança possível pra ver se volta a movimentar. São 50% da capacidade de pessoas dentro do teatro, né? Pensando também na viabilidade. Se a gente brigar por um percentual menor, às vezes não tem viabilidade, a gente continua com o segmento parado. Respeitando o distanciamento social, vai ter ali, a família pode estar junta, como é que vai funcionar? E o grupo familiar, até quatro pessoas podem ficar juntos, tem a separação, os locais são marcados, vai ter o nome de cada um. Então a gente, assim, muitas pessoas estão falando que o protocolo vai ficar um pouco, vai encarecer um pouco o evento, mas é pra segurança. Se a gente não demonstrar segurança, a população não volta a frequentar o teatro. Então são duas questões, voltar à atividade cultural e mostrar pra população que é seguro vir no Teatro Goiânia. Perfeito, a vida em primeiro lugar, né? A gente tem que se divertir, mas com saúde. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Então é uma notícia maravilhosa, Juliana. Esse evento teste vai ser realizado já no sábado, apenas pra convidados. São cerca de 300 pessoas aí, o que dá 50% da capacidade de público aqui do Teatro Goiânia. E a gente torce, né, pra que tenhamos resultados positivos aí, lembrando que o pessoal vai ter que fazer teste, respeitar todo o protocolo sanitário, porque logo, logo, quem sabe, a gente pode estar se divertindo sem preocupação. É o que a gente espera, né, Juliana? Que a vacinação, ela continue avançando aí, as pessoas tenham consciência que a gente pode logo, logo se jogar em shows, em eventos aí, com segurança, Juliana. Obrigada. Obrigada.